Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e o vídeo de hoje é pra falar de perfumes para mulheres despojadas. E eu trouxe aqui seis fragrâncias que eu considero ideais para esse tipo de mulher. Mas antes, eu quero te convidar a participar do sorteio que eu vou fazer amanhã, no sábado, dia 13 de agosto. Nós estamos fazendo aniversário aqui de um ano do canal. Em homenagem, em comemoração, eu quero presentear uma inscrita aqui do canal com o perfume Lia Plena, o lançamento Lia Plena de Natura. Gente, quem participar do sorteio vai receber o perfume na sua casa. Eu vou fazer o pedido no espaço digital e você vai receber o perfume lacrado. Quem vai entregar na sua casa é a Natura, tá? Eu quero desejar a todos vocês boa sorte pra quem está participando. A participação encerra hoje, à meia-noite, amanhã de manhã, quando eu acordar. Eu vou gravar o vídeo e assim que eu tiver feito, que eu tiver realizado o sorteio e gravado o vídeo, eu vou postar aqui no YouTube. Eu quero ver se eu consigo subir o vídeo até as nove horas da manhã, tá? Mas se por acaso nove horas o vídeo não for postado, vocês aguardem que eu vou estar postando esse vídeo o mais rápido possível, tá bom? Então, gente, boa sorte pra vocês, né? Tô muito feliz porque eu consegui postar dois vídeos por semana. Essa foi uma semana muito especial que eu me desdobrei aqui pra gravar dois vídeos por dia. Não é fácil porque gravar vídeo demanda um tempo, né? Você precisa pensar no tema, pesquisar as notas, separar os perfumes. Então, mas foi um trabalho muito gostoso. Adorei. Quero agradecer a participação de vocês aqui, os comentários. E um grande beijo pra vocês e boa sorte amanhã no sorteio, tá? Então, vamos falar de perfumes para mulheres despojadas? O que é ser uma mulher despojada? O que quer dizer a palavra despojada, né? Você é uma mulher despojada? Gente, é uma grande brincadeira, lógico, né? Que esses perfumes aqui qualquer pessoa pode usar. Mas eu acho que esse tipo de mulher vai querer usar um perfume desse, tá? E aí eu vou explicar pra vocês o que é uma mulher despojada. É uma mulher interessante, bonita, elegante. É uma mulher descontraída, segura de si. Ela sabe o que ela quer. Ela é uma mulher descomplicada. É aquela mulher que as pessoas gostam de estar do lado dela. Porque é uma mulher extrovertida, que tá sempre de bom humor. É uma mulher que não liga pra opinião dos outros. Ela sabe muito bem o que ela quer. É uma mulher segura, como eu falei, que tem autoestima elevada. Então, ela é uma mulher elegante. E a palavra elegante aqui não tem o significado, né? O sentido de ser metida. Não, pelo contrário. Ela é uma mulher elegante porque ela é uma mulher simples. Porque ela é uma mulher educada. Porque ela se veste de maneira elegante, né? Mesmo ela se vestindo de uma maneira despojada. E eu vou explicar pra vocês. É... Ela acaba se tornando uma mulher elegante. Pela sua simplicidade. Ela não precisa de muito dinheiro. Ela não precisa de roupas caras pra ser elegante. Ela vai usar uma roupa básica, um vestido, tubinho. Ela vai usar uma calça jeans, uma camiseta branca. É... Mas ela vai estar sempre ali com o cabelo limpo. Ela vai estar sempre cheirosa. Aquela mulher que as pessoas gostam de estar do lado, né? Porque ela exala a beleza interior. É uma mulher que anda sempre limpa. Que anda sempre cheirosa. Ela faz questão de usar um perfume bom. Ela faz questão de andar bem perfumada. Então, ela vai estar sempre com os sapatos limpos. O cabelo limpo. A roupa limpa. Então, mesmo que ela esteja vestida de uma maneira simples. Como eu falei. Uma calça jeans. Uma camiseta branca. Uma sapatilha. Ela vai investir nos acessórios. Ela vai estar com uma bolsa bonita. Chamando atenção. Ela vai estar com um colar. Chamando atenção. Ela vai estar com um perfume. Chamando atenção. Então, o perfume é um acessório. A gente sabe que o perfume. Ele diz muito do que a pessoa é. Da personalidade da pessoa. Então, aquela pessoa. Aquela mulher despojada. Aquela mulher que não se preocupa com a opinião dos outros. Então, ela vai usar o perfume que ela quiser. Ela vai usar um perfume doce durante o dia. Ela vai chegar chamando atenção pela sua simplicidade. Pela sua educação. Mas pela sua beleza também. Pela sua forma de se vestir. De falar. Então, é uma mulher que vai exalar esse cheiro gostoso. Eu trouxe aqui perfumes. Perfumes que eu acho que traduz essa mulher despojada. Esse estilo despojado. É um estilo. É uma mulher estilosa. Bom, gente. Então, eu vou começar. Eu vou começar com o perfume da Eudora. É um lançamento. Um perfume muito gostoso. Perfume doce. Ele tem nota de cereja. E eu estou falando desse perfume aqui. O Diva Esplêndida. Gente, esse aqui é o Diva Esplêndida. Essa mulher despojada. Ela é uma diva esplendorosa. Ela vai usar esse perfume aqui. Não importa a hora. Ela vai usar esse perfume aqui de manhã. De tarde. De noite. Ela vai estar sempre cheirosa. Como eu falei. Esse perfume aqui é um perfume muito gostoso. Ele é um amadeirado. Com nota de baunilha. Um pouquinho atalcado. Ele tem a nota de tuberosa. Então, é um perfume marcante. É um perfume muito ambarado. Doce. É... Um perfume de mulherão. Sabe? Assim... Aquela mulher, né? De chegar chegando. Algumas pessoas falam que ele se parece com o Glamour Diva. Eu não sei. Tá, gente? Eu não conheço o Glamour Diva. Então, se você conhece, né? Se você acha, deixa aqui nos comentários. Para as pessoas saberem. Tá? Algumas pessoas falam que ele lembra o La Victoria Intense. Eu também não posso afirmar. Porque eu não tenho o La Victoria Intense. Eu sei que esse perfume é muito gostoso. E quando eu usei a primeira vez, eu fui elogiada. E eu acho que ele representa essa mulher despojada. Tá? Essa mulher despojada vai querer usar aí, ó. O Diva Esplêndida. Primeiro perfume para mulheres despojadas. Diva Esplêndida. Gente, o segundo perfume que eu trouxe é um lançamento do Boticário. Ele chegou há pouco tempo aqui. Aqui na minha coleção. É... Eu tô falando desse perfume aqui, ó. Esse aqui é o Glamour Gold Glam. Ó. Glamour Gold Glam. Essa cor dele aqui não tá aparecendo, né? O... Aqui, ó. O nome dele. Glamour Gold Glam. Tá vendo? Aí, um dourado bem... Gente, eu acho esse perfume... Esse frasco muito bonito. Algumas pessoas não gostaram, né? Desse frasco. Mas eu gostei. Eu achei esse frasco aqui muito poderoso. Muito chique. É... Muito elegante, sabe? Eu não achei nada brega. Eu não achei nada assim... Achei muito sofisticado. Muito bonito, olha. O horrifador dele, dourado, né? É um dourado, assim, bem feito, sabe? Olha. É um frasco bem feito, né? Então... Essa mulher aqui, gente, é... Essa mulher despojada... Ela vai usar o... O Glamour Gold Glam. As pessoas estão conversando aqui na janela. Gente, é... Porque esse perfume é um perfume imponente. Um perfume de mulher glamourosa. Tá? Ele é um amadeirado doce. Ele tem nota de framboesa de saída. Ele tem uma saída fresca, mas... Ele tem um corpo floral bem evidente. Ele tem a nota de flor de laranjeira, de tuberosa, de jasmin. Ele tem o patchouli, o âmbar e o sandu. Ele tem um toque de oud que torna esse perfume muito especial. E... Eu quero usar ele mais vezes. E... Eu gostei desse perfume. Eu acho que esse perfume aqui, ó... É um perfume de mulher despojada, né? Aquela mulher que vai estar ali, ó... Ela vai estar usando uma roupa... Uma roupa simples, né? Uma roupa... É... Mas... Ela vai estar usando um perfume... É... Marcante. Que vai acompanhar ela ali, né? E que ela vai chamar atenção... É... Pelo seu cheiro. Seu cheiro gostoso, né? Como eu falei. Aquela mulher que vai andar limpa. E vai chamar atenção pelo seu cheiro. Então... Segundo perfume de mulheres despojadas. Glamour Gold Glam. Gente, o próximo que eu vou trazer é da Natura. É um perfume muito gostoso. E eu já quero falar pra vocês que nós temos cupom de desconto da Natura. O nome do cupom é AGOSTO. Você vai ter 25% lá no espaço digital. Você clica no link aqui... Que eu deixo sempre aqui no box de informação. E você já vai pro espaço digital. E você vai ter 25%, tá? Gente, eu tô falando desse perfume aqui, ó... Biografia Assinatura. Gente, eu acho esse perfume aqui muito gostoso. É um perfume doce, amendoado, com nota de baunilha. Ele é ambarado. Ele também tem a nota de tuberosa, priprioca, almíscar. Ele é um floral muito elegante e sexo ao mesmo tempo. Algumas pessoas falam que ele se parece com o woman de Ralph Lauren. Eu não sei, não posso afirmar, mas eu sei que é um perfume muito gostoso. Algumas pessoas também comparam ele com o Olimpéia de Paco Rabanne. Gente, esse perfume aqui é um perfume de mulher despojada. Mulher segura, que sabe o que quer. Aquela mulher assim, sabe? Como eu falei, que tem autoestima elevada, né? Que é simples, mas bonita ao mesmo tempo. Porque ela é educada, porque ela é gentil. Então, ela vai chamar atenção. As pessoas vão querer ficar do lado dela, porque... Ela vai ter esse cheiro muito gostoso. Biografia, assinatura. Eu acho que é ideal aí, ó. Para as mulheres despojadas, tá? Bom, gente. O próximo que eu vou trazer... É... É um perfume da Paris Elysée. É... É um perfume muito gostoso. Ele também é doce. Ele também é um perfume amadeirado, com nota de baunilha. Muito gostoso. Gente, eu tô falando desse perfume aqui, ó. Sexo on One Night. Nossa, me fala aqui se vocês conhecem esse perfume. É... É um perfume que lembra... Lembra o hipnose de Lancome. Então, como eu falei, essa mulher... Essa mulher despojada, ela é uma mulher independente. Ela é uma mulher... É... Sexy. Uma mulher bonita, né? Uma mulher que... Que vai usar esse perfume aqui, ó. E vai ficar muito poderosa. Porque ela é uma mulher empoderada. Esse perfume, ele tem uma saída fresca também. Ele tem nota de figo, de laranja, de bergamota. Então, ele tem uma saída fresca, bem amiscarado. Mas ele também tem um corpo floral bem evidente aqui. Bem marcante. Ele tem a flor de laranjeira e o heliotrópio. Que dá um leve toque atalcado. Ele tem a nota de sândalo, de patchouli, de vetiver. E ele tem, gente... A baunilha, como eu falei. Então, ele é um perfume muito gostoso. É um perfume que fixa bem. Projeta bem. E essa mulher vai ficar muito poderosa com esse perfume aqui, ó. Tá? Perfume de mulher despojada. Sexo, uma night. É... O próximo que eu vou trazer, gente, é um perfume da Jequiti. É um perfume bem gostoso. Nossa, eu adoro esse perfume. Eu adorei, aliás, né? Adorei. Nossa, que delícia, gente. É... Eu tô falando desse perfume aqui, ó. Hair Brave. Esse perfume, ele tem frutas vermelhas de saída. Ele tem uma ameixa bem suculenta. Ele sai bem almiscarado já. Ele é doce. Ele tem nota de baunilha. Ele é um perfume... Tem um fundo amadeirado. Com esse toque doce. Ele tem também a nota de rosa. A magnolia. O pêssego. Gente, é uma delícia esse perfume aqui, ó. Ele lembra bastante o Hair. Ele é um flunker. Mas eu acho esse aqui ainda mais doce. Mais marcante. Eu acho que esse perfume é ideal pra usar à noite. Acho ele bem noturno. Aquele perfume doce, gostoso, sabe? Que, nossa... É... Ele lembra também o Lys do Boticário, né? Então, pra quem gosta de perfume nessa pegada, sabe? Ele lembra... Ele lembra boneca moranguinho. Gente, esse perfume aqui, ele me lembra boneca moranguinho. Sabe aquele cheiro de boneca nova, moranguinho? Delicioso, ó. Então, essa mulher despojada, ela vai colocar uma calça jeans, uma camiseta, um colar, um escarpão e vai passar o Hair Brave e vai sair toda, toda no salto poderosa usando o Hair Brave, tá? Gente, deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando, tá? É uma brincadeira, lógico, tá bom? Não quero que vocês pensem, né? Que eu estou... É... É... Como é que fala? Que eu estou excluindo, né? Alguém. Não, pelo contrário, tá? Eu acho que a mulher despojada vai usar esse tipo de perfume. E não que esses perfumes só servam para mulheres despojadas. Não, eu acho que qualquer pessoa pode usar esses perfumes. Mas a mulher despojada, né? Essa mulher que eu tô falando, que tem esse estilo, né? Ela vai querer usar um perfume assim. Um perfume marcante, doce, sensual. Um perfume que chama atenção, tá? Gente, agora eu vou fechar com chave de ouro, trazendo um perfume delicioso da Avon. Que esse perfume aqui, nossa! Ele representa essa mulher despojada, livre, leve, solta. Essa mulher independente, né? Cheirosa. E eu tô falando desse aqui, ó. Far Away Infinity. Far Away Infinity da Avon. É um perfume que pra mim... É... Se você passar esse perfume aqui, ó. As pessoas vão achar que você tá usando um perfume importado, caro. É um perfume que tem um ótimo desempenho. Fica, se projeta muito bem. É um perfume... Um floral branco. Tem nota de baunilha. Ele é um pouquinho atalcado. Ele tem um corpo floral bem evidente, porque ele tem a flor de laranjeira. Ele tem o jasmin, a gardênia. Gente, esse perfume é delicioso. Ele tem também o sândalo e o patchouli. Então, é um perfume, assim, de chegar chegando. Sabe? Aquele perfume, né? Que essa mulher despojada, essa mulher... É... Vai chamar atenção pelo cheiro. As pessoas vão querer ficar ali do lado dela, sentindo esse cheiro. Porque é um cheiro muito gostoso, tá? Muito gostoso mesmo. Então, me conta aqui se você tem, se você conhece algum desses perfumes, né? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários um exemplo, um perfume para mulheres despojadas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E aguardo vocês amanhã, de manhã... É... Aqui... No YouTube. Gente, um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada pelo carinho. E até o próximo vídeo. Tchau!